...das suas casas e vejam a maior carreata da cidade de Penedo. Pode vir, não paga nada não, pode vir. Aqui todos nós estamos de graça. Sabe por quê? Porque acreditamos no país melhor. Acreditamos no país igual para todos. Acreditamos em um país onde temos mais educação, mais saúde, mais emprego, que é o que o povo brasileiro precisa. Nós precisamos de mais responsabilidade social, ética e profissional para cada cidadão, para cada brasileiro, para cada brasileira do nosso estado de Alagoas e da nossa nação. Por isso, acreditamos, sim, acreditamos na mudança. Acreditamos com a nova esperança. Com a esperança de fazer o que é correto. Com a esperança de enragemos um candidato. Ficha limpa, minha gente. É ficha limpa. Fice, somos um povo inteligente. Somos uma nação inteligente. Todos os penedentes somos inteligentes. Vamos votar correto. Vamos mudar. Não adianta protestar. Adianta é você mudar. Do dia 7 de outubro, vote 17. Vote Jair Mícius Consolero para presidente da República Panera Viva do Brasil. E, se está sem senador, temos um senador aqui em ficha limpa. Temos um senador, Flávio Moreno. 1, 7 e 7. E ele vai falar agora para vocês, e vocês precisam conhecer, um dos senadores que vem para mudar a história do estado de Alagoas. Ele é policial federal. E quer saber, meu irmão, Lucinha Barroso está com você. E se Lucinha está, Josué Silva também está. A gente defende gente honesta, gente decente, que quer ver os seus filhos sendo criados como crianças. Aqui a gente defende que ninguém come a infância das nossas crianças. Não, a gente defende que criança seja criança e que os pais eduquem. A escola ensine, mas que os pais, que a família, eduquem os seus filhos. É Bolsonaro! É 17! É 17! Nós vamos levar a petralhada para a politiva, para a carceragem. É isso mesmo, pessoal. dia 7 de outubro. Eu fico! É o nome certo para recetar a decência, a honestidade nesse país. Vamos lá, Jorge! Não precisa ir para as ruas. E sim, irmos, agora irmos com compromisso com a responsabilidade de mudar. Faz muito tempo, nunca mais sempre, vivemos concurso público. A saúde decente, uma educação decente, onde as crianças sejam criadas por meninos e meninos, meninas e meninas, sem ideologia de gênero, sem ensino de marxismo, comunismo, a doutrinação ideológica nas escolas. Nós queremos uma pátria livre, uma pátria com redução de tributos, que gere emprego, produção, que gere perspectiva de profundo. E com Bolsonaro, dia 7, é 17, e no Senado, é 177. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, temendo que estaremos e continuaremos a percorrer toda a lada hoje para mudar esse estado, para tirar a vanda porra. O dia 7, o povo é... 17! Adeus, galera! Brasil acima de tudo e ganha acima de tudo! Valeu, Pedro! Já sou a Silva, fica por aqui. Olha, gente, eu agradeço a Deus, agradeço a todos que vieram nessa carreata, a carreata do desenvolvimento. A carreata do desenvolvimento. O Pedro fica por aqui, um beijo, um abraço, um chão! Um abraço, minha gente! Estamos todos juntos! É 17 no dia 7 de outubro! Tchau! Um beijo no coração! Segue o nosso canal Penedo lá no YouTube. Se inscreva, seja multiplicador desse projeto e segue no Instagram, no Facebook e no YouTube. Tchau, gente!